Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o presidente da Suderge, Renato de Paula. Estamos tratando desse tema que é um tema que, infelizmente, ainda existe em nosso país, racismo, homofobia e ainda no mundo. Porque, recentemente, novamente, o Vinícius Júnior foi atacado, desta vez pela torcida do Atlético de Madrid, recentemente, agora, no jogo Real Madrid e Atlético de Madrid, ele sofreu, mais uma vez, racismo. E olha que a FIFA, a Comebol, aqui na América do Sul, CBF, federações e as federações mundiais seguem uma orientação, uma determinação da FIFA para que campanhas sejam feitas contra o racismo e a homofobia. E, infelizmente, o Vinícius Júnior, recentemente, sofreu novamente esse ato de racismo. Mas nós tivemos o Fla-Flu e a Suderge fez uma homenagem, que eu acho isso uma homenagem e uma lembrança também muito grande. Eu queria que você falasse a respeito dessa homenagem que a Suderge fez nesse último Fla-Flu, Renato. Olha, nós fizemos, como você falou, da homofobia, do racismo. Existe no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E a Suderge, como é pauta do nosso governo, somos o estado da inclusão. E não poderíamos furtar do Maracanã ser inclusivo. Estamos trabalhando arduamente para incluir torcedores autistas, para aumentar a participação de torcedores com deficiência física, facilitando o acesso deles, tanto aos ingressos quanto o acesso físico ao Maracanã. É uma mudança de cabeça o esporte, principalmente o futebol. Uma pessoa sai do problema para ser protagonista, para ser o grande torcedor. Ou, no caso da Suderge, onde todos os nossos eventos são inclusivos, ele vira agora um nadador, vira um corredor, vira um capoeirista. Eu costumo dizer que, depois da Suderge, nenhum pai pode perguntar, Rui, um pai de pessoa com deficiência ou autista, será que meu filho um dia vai ser um atleta? Ele vai, porque se depender do estado do Rio de Janeiro, da Suderge, o nosso esporte é inclusivo. E é inclusivo também para o torcedor, como foi nesse último Fla-Flu, onde torcedores cegos do Flamengo e do Fluminense tiveram um acesso muito mais facilitado pelo governo do estado, pela Suderge, e tiveram a audiodescrição. Eu posso ficar feliz em dizer que foi o primeiro jogo com audiodescrição para torcedores cegos no estádio do Maracanã. Então, é um legado que a gente vai deixar. E foi lindo. A vibração, ela está nos detalhes. Quando você sai de um estádio de futebol, o mais legal é a resenha. Olha, aquele lateral não fez nada. Meu Deus do céu! Foi falta, foi pênalti. E esses detalhes podem se perder para o torcedor cego. Ou a torcida levantou aquela faixa, levantou aquela estrutura nova em homenagem a alguém. O que a audiodescrição faz é justamente descrever os detalhes do que está acontecendo ao redor do estetáculo. Então, hoje, eu tenho a alegria de dizer que o Maracanã foi inclusivo pela primeira vez completamente para torcedores cegos do Flamengo e Fluminense. Antes da gente conversar aqui no ar, no Arena Esportiva, até cheguei a comentar para você que o Futebol Clube do Porto, quando reconstruiu o novo estádio, o estádio do Dragão, que antes era o estado das Antas, os trepeiros, como os portistas, são conhecidos em Portugal, já que os encarnados são os benfiquistas, em Lisboa. Ele, com o novo estádio, o estádio do Dragão, foi feita uma área exclusiva para os cegos, ali na arquibancada. E aí se perguntava, mas por que aquela determinada área? Por que eles não podem ficar ali sentados nos assentos? Não, eles fizeram uma área valorizando as pessoas que têm deficiência visual. Por quê? Porque eles, no estádio, ouvindo as transmissões do rádio, ou às vezes também não ouvindo, eles sentiam a emoção quando a bola já estava perto do gol, quando saiu um gol. Então, eles imaginavam as jogadas. Então, neste novo estádio do Futebol Clube do Porto, o estádio do Dragão, já tem há algum tempo esta área reservada para os deficientes visuais. E esta tua inovação que a Suderge fez agora, nesse último Fla-Flu, eu me lembrei desse fato do estádio do Dragão, do Futebol Clube do Porto, porque valorizar a pessoa é importantíssima, para que cada um possa se sentir um ser humano e tenha a capacidade de viver como qualquer pessoa, Renato. Rui, você falou tudo, valorizar a pessoa antes de ser pessoa cega, pessoa gay, pessoa preta, pessoa branca, é a pessoa. Não importa como, o Estado tem que cuidar disso. E o Estado não pode ser igualitário, ele tem que ser econômico, ele tem que dar para as pessoas o que elas precisam na proporção que precisa. Então, o que o Clube do Porto fez foi isso. As pessoas cegas precisam de mais conforto e de uma atenção melhor, porque são cegas e o Estado, no caso, o Clube do Porto, entendeu isso. O que a gente espera na Suderge é que o Estado não precise intervir, que os próprios clubes entendam isso. eu estive agora com o ministro Fufuca, lá em Brasília, nosso ministro do esporte, junto com a Tisson, nosso secretário nacional de futebol e direito do torcedor, tratando dessa forma. Grande lateral do Flamengo, foi grande lateral do time. Grande lateral direito. E o Atisson, meu querido, foi meu paciente. Eu tive a oportunidade de tratar de Zinho, de Atisson, dos meus ídolos, como fisioterafilo. Só craque. Só craque. E nesse encontro, nós propusemos ao ministro criar o selo Estádio Amigo da Pessoa com Deficiência. Excelente. Porque se no Maracanã já estamos fazendo a audiodescrição, em alguns rincões desse país, não tem nem estacionamento a pessoa com deficiência. É verdade. A realidade é outra. Então nós queremos, com os torcedores com deficiência, dando voz e vez a eles, mostrar que eles podem estar em qualquer lugar, inclusive torcendo para o seu time de coração. Por falar em inclusão, a sua direita tem uma boneca que está aí com o vestidinho vermelho. E aí eu te pergunto, qual é a razão de você tê-la aí ao seu lado? Essa aqui é a Esther. Tem nome. Tá bom o nome da minha sobrinha linda. E ela é uma boneca amputada. Eu ganhei de presente. E a Vera, que é uma artesã de mão cheia, ela faz esse artesanato de inclusão. Você pode entrar no meu Instagram, renatodepaularrj, ou no suderg.informa, que eu te dou a dica de como encomendar uma bonequinha para vocês. e é um símbolo, porque a boneca, para a criança, é um símbolo de como a sociedade é. Então, se você dá uma bonequinha dessa, ela tem até uma muletinha à janela, mostrando que é normal ser diferente. A Sudergia quer ser diferente. Ela quer trabalhar com essas pautas através do esporte. Mas isso não é para ser nada incrível. É normal ser diferente. Então, acho que a gente tem a oportunidade de ter uma pauta leve, que é o esporte, e poder inserir isso aí. Cada vez mais falar das pessoas com menos condição social, que tem que praticar o esporte. O esporte na favela, ele é alguém que sequestra do descaminho o RH. a pessoa que seria ali um funcionário do crime, agora vai ser alguém que respeita o juiz, que respeita o time, que trabalha em grupo, que vai ter pertencimento. Às vezes, não tem um pai e uma mãe, e quem faz essa função é um treinador, é alguém que está ali com ele no dia a dia, cobrando para ele chegar no horário. O esporte, ele é uma ferramenta de mudança de mundo. É verdade. E, conforme eu disse para você, o esporte faz essa inclusão e o futebol une o Brasil e o mundo, através da bola, porque é um esporte que é a preferência da grande maioria, o futebol, e nada melhor do que utilizar o esporte aqui do nosso país, eu diria o futebol, o basquete, o voleibol, a natação, o polo, ginástica rítmica, enfim, toda a área esportiva em todas as modalidades para fazer esse trabalho muito bonito, exemplar, que você tem conseguido fazer aí na Sudeste com toda a tua equipe da Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro. Mas você também não esquece das pessoas que já trabalharam e até trabalham no Maracanã, nesse novo Maracanã. Eu cito os maqueiros, eu cito as seguranças, eu cito os colegas jornalistas, colegas radialistas, fotógrafos, fotógrafos, cinegrafistas. Conta pra gente isso aí, Renato. Você está ligado na Suderge Informa, hein? A Suderge Informa. Informa. Quando se fala de Suderge Informa, obviamente que a imagem do Maracanã vem à cabeça da maioria das pessoas, então nada mais justo do que pegar as pessoas que fazem o bastidor. Nessa conversa nossa aqui, tem gente que trabalhou pra isso acontecer. E pro grande espetáculo da terra, tem a Arena, que é o Maracanã, tem a plateia, que são os torcedores, e tem quem faz o espetáculo, que são os jogadores junto com toda uma equipe. Não haveria Brasil Penta, campeão, Hexa, se não houvesse quem filmasse, quem fotografasse, quem narrasse, quem cuidasse desses jogadores nos bastidores. Então a gente quer pegar todos envolvidos do Maracanã. Já fizemos com os torcedores, o Mister M do Vasco foi homenageado, o Gui, o menininho com doenças raras foi homenageado, o Anjinho, o Chapolin, o... todos, o Mister M do Botafogo, tem muita gente, o Viajante do Fluminense, muita gente que dedica a vida a ser um torcedor símbolo. Tem o Papai Noel, rubro-negro, que vem de juiz de fora a cada jogo para poder torcer, chega horas antes. Então, essa paixão que faz o futebol ser esse encanto precisa ser honrada, e é isso que a Sudeste está fazendo. E uma iniciativa muito bacana, Renato. Bem, por hoje é só. A gente termina aqui o Arena Esportiva agradecendo a sua participação, Renato de Paula, como presidente da Suderge, por essas campanhas educativas, por essas campanhas inclusivas que a Suderge tem feito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio. Campanhas exemplares que devem ser, inclusive, ampliadas, né, para os diversos estados da federação, os 26 estados, né, e mais o Distrito Federal. Então, eu acho isso muito importante e essa parceria, né, que a Suderge tem com os clubes, com a federação, com a CBF, Ministério do Esporte, é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da equipe da Suderge e obrigado, né, pela presença aqui do Arena Esportiva e as portas estão abertas. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado, Rui, mais uma vez. A Suderge informa o Rio de Janeiro é o estado da inclusão através do esporte. Beleza, tivemos então a presença do presidente da Suderge, Renato de Paula. E você pode acompanhar tudo também através do endereço www.alerge.rj.gov.br pelas redes sociais da TV Alerge no canal 12 da NET e também na TV aberta no canal 10.2. TV Alerge, o canal do povo.